Esta aqui é a Cachoeira do Ribeirãozinho, Rio Tocantins. A mais bela cachoeirinha, perto da cidade de Imperatriz. Ali em frente, ali a cidade de Itaguatins, do estado do Tocantins. Aqui é um lugar sereno, tranquilo, para as pessoas das cidades vizinhas virem para curtir a beleza do Rio Tocantins. Como vocês estão vendo, é um lugar maravilhoso. Aqui também, com uma infraestrutura ótima. Um giro de 360 graus aí, mostrando as beleza do Tocantins. Terminando aqui, com esta bela imagem, só o Rio Tocantins pode oferecer um dos mais belos rios do planeta, pode-se dizer. É isso aí.